Você agora tem a opção para se hospedar em parelhas com todo o conforto que você merece, na Pousada Tavares. São quartos amplos com ar-condicionado, internet Wi-Fi, Sky, TV LCD 32 polegadas, ducha quente com aquecedor solar, além de quartos com varanda, em uma das melhores localizações da cidade. Pousada Tavares. Reservas pelo telefone que aparece no vídeo. Entrando em campo com a Copa na cabeça. Este foi o tema do evento, promovido em Caicó no último dia 6 de março, que reuniu os membros do Polo Boneleiro do Ceridó, além de autoridades políticas e representantes do SEBRAE e FIERN, duas instituições parceiras que desejam contribuir para que os bonés produzidos na região sejam destaque durante o Mundial de Futebol da FIFA. A indústria do Rio Grande do Norte precisa interiorizar-se. E a bonelaria, ela vem sendo uma das pioneiras nessa interiorização. Então eu entendo, enxergo que a bonelaria, por estar presente, já ter sua estrutura montada aqui no Ceridó, nós temos um evento mundial, que é a Copa do Mundo. Nós temos a presença de turistas, nós temos o Rio Grande do Norte também um estado turístico. Então aproveitar a carona de uma Copa do Mundo é só o que o setor tem que fazer. A FIERN, através do SENAI, através do SESI, através do IEL, vai estar apoiando todas as ações dos boneleiros aqui na região do Ceridó. Um dos projetos é fazer com que as empresas ceridoenses possam produzir para marcas multinacionais, patrocinadoras da Copa. Nós temos duas frentes. Nós temos a frente de tornar o boné do Ceridó vinculado aos produtos licenciados da FIFA, que nós estamos trabalhando um boné especial para atender essa demanda de mercado. Mas também estamos em negociação com a empresa que é responsável para comercializar os brindes de campanha promocional de empresas que apoiam a Copa do Mundo. São grandes multinacionais que é interessante para nós que essas empresas, com certeza, após a Copa do Mundo, elas poderão continuar comprando o boné para divulgar sua marca. Para conseguir realizar os projetos, o SEBRAE estará fazendo capacitações. É um projeto que nós pretendemos capacitar as bonelarias. Nós realizamos, em 2012, um diagnóstico para saber o nível de competitividade dessas empresas. Identificamos os pontos mais frágeis dessas empresas na parte de gestão. E o planejamento foi em cima disso, de combater essas agilidades, de atender as necessidades de mercado, para que possamos aproveitar essa oportunidade da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, dos grandes eventos esportivos, não vou dizer porquê, dos grandes eventos que acontecerão nacionalmente, e poder aproveitar esse gancho para fornecer o boné da região do Ceridó para todo o Brasil. Durante a reunião, que também contou com representantes do IFRN, da Associação Ceridóense de Fabricantes de Bonéis, do Sindicato dos Bondeleiros, além de prefeitos de municípios envolvidos, foram apresentados projetos e números que provam a força do polo no Brasil. A escolha do Ceridó para a realização do projeto é estratégica. A região é o segundo maior polo produtor de bonés do Brasil. Aqui são produzidos cerca de 2 milhões e 400 mil bonés por mês. A Copa será uma oportunidade para um salto ainda maior. Nós estamos fazendo algumas parcerias para a questão de capacitação. Tivemos uma visita junto com o Sebrae Nacional, o Sebrae Rio Grande do Norte, Caicó, fomos até Brasília, fizemos uma visita ao Sebrae Nacional, em que lá foi exposto a necessidade de alguns parceiros da FIFA de confeccionar bonés para a Copa do Mundo e também bonés promocionais que eles querem lançar durante a Copa do Mundo. João Hélio Cavalcante disse que a Copa do Mundo é um momento propício para o fortalecimento das bonelarias do Ceridó. Realmente a Copa traz algumas oportunidades para diversos segmentos. No Estado, mais de 900 oportunidades. Num levantamento fizemos com a Fundação Getúlio Vargas. Para o boné, pelas características do evento, é muito propício. Então, nós estamos vendo, dentre todos os projetos que nós estamos trabalhando para a Copa, são alguns milhões, e para o boné nós estamos nessa segunda etapa, destinando meio milhão de reais, nós estamos incentivando a todos aqueles produtores que busquem lançar seu produto, ter um produto diferenciado, mas principalmente inovador. E quem sabe assim, algum boné do Ceridó não estará fazendo parte da comemoração da seleção vencedora da Copa de 2014. É o nosso sonho, né, que o nosso boné seja reconhecido nacionalmente. E por que não dizer mundialmente, né? É para isso que a gente está aqui, né, está pedindo apoio às instituições, pedindo que a gente tenha mais custos para qualificar os funcionários e os gestores, claro, né, porque se a empresa tem que crescer todo mundo junto. Então, é o que a gente tem de interesse, né, que cresça todo mundo, as empresas e que o nosso boné, não só aqui no Rio Grande do Alto do Brasil, que seja conhecido mundialmente. que é o que a gente tem de interesse, né, que é o que a gente tem de interesse, né, que é o que a gente tem de interesse, né,